Olá, estamos aqui de novo para dar continuidade a esse estudo que a gente vem fazendo da LDB. Nós estamos vendo pedacinho por pedacinho, capítulo por capítulo, justamente para fazer um estudo mais profundo da lei completa. Você sabe onde é que você encontra a lei completa? Só aqui. Completa e atualizada, porque o nosso compromisso é esse. Sempre que a lei mudar, a gente vem aqui e refaz todo aquele pedaço da alteração e você vai ter sempre uma lei na íntegra. Lembra que a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, agora a gente está estudando o título quinto ainda dessa lei que é a 9394 barra 96. E a gente sabe que, embora ela tenha sido assinada em 96, muitas e muitas mudanças aconteceram. E não é à toa que a lei vem só com essas mudanças. A gente está vendo aqui a última versão, a mais recente, a que está valendo hoje. Porque você sabe, quando você estiver vendo esse vídeo, é porque essa lei está valendo. Enquanto você não olhar esse vídeo, quando a lei mudar, a gente muda a lei, o vídeo aqui para você também. Lembra sempre, é muito legal que você tenha a letra da lei. Ela muda toda hora, então é importante você pegar num site de confiança. Então, os sites de confiança são, ou você vai no site do MEC, www.mec.gov.br, ou você vai no salto do Planalto, www.planalto.gov.br. E aí você busca a lei pelo seu número e vai ser fácil. E esses dois lugares, que eu te apontei, vão ter sempre a versão mais recente da legislação. Aquela que está na validade, aquela que vale naquele dia, naquele momento. Ok? Bom, aqui, hoje, nós vamos discutir a sessão 4A. A sessão 4A é a sessão da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que foi incluída pela lei número 11.741 de 2008. Então, a gente vai pegar, olha, preste atenção, Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Porque você sabe que para ter o título de técnico, a pessoa, o aluno, ele tem que ter minimamente o nível médio. Então, o nível médio se refere a essa terminologia dos técnicos. Então, a formação técnica acontece no nível médio. O que a gente vai ver aqui é como é que a lei organiza essa questão. Então, vamos ler. Artigo 36A. Sem prejuízo no disposto da sessão 4 deste capítulo. O ensino médio. Lembra que a gente leu na última aula, nós estudamos tudo sobre o ensino médio. Então, essa é uma formação técnica de ensino médio. Logo, lógico, ela vai ter que estar relacionada ao que a gente estudou anteriormente. Então, vamos lá. O ensino médio, atendido à formação geral do Educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Lembra que quando a gente estudou o ensino médio, nós vimos as novidades dos itinerários formativos e vimos que um dos itinerários era justamente essa formação técnica. E é isso que, então, quando a gente inicia esse capítulo, a gente começa a falar dessa possibilidade do ensino médio também oferecer essa formação, para além da questão da formação geral, que é a formação para o exercício de profissões técnicas. Isso aqui não é novo, isso aqui é de 2008. Quer dizer, já mudou, quando a gente tem essa data aqui, é porque a redação original já foi modificada, mas isso se mantém até hoje. Agora, vamos lá para o parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidos nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional, também em 2008. Então, olha o que está dizendo. Essa formação técnica, ela pode acontecer dentro da própria instituição de ensino médio. Então, a escola, ela oferece o ensino médio e oferece também o ensino técnico. Ou, então, em uma outra instituição que seja especializada, uma instituição que tenha, de fato, esteja voltado para essa educação profissional. E aí o artigo 36B complementa. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas. Isso é algo muito importante. É muito comum uma pergunta sobre esse assunto aqui nos concursos. Então, olha só, quando a gente fala dessa educação profissional técnica de nível médio, a gente pensa em duas formas dela ser oferecida. Ela pode ser articulada com o ensino médio ou ela pode ser subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Então, vamos lá pensar o que é essa articulada. Articulada, como o nome diz, enquanto o menino faz o ensino médio, ele faz o técnico. Então, tem uma articulação. E a subsequente, muitas vezes, é chamada aí fora de pós-médio. O sujeito já tem o nível médio e ele vai fazer só aquela formação, que é a formação técnica profissional para o exercício profissional. Então, essa é a subsequente. E aí, vamos continuar nessa discussão. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, você tem uma ideia de Conselho Nacional de Educação que vai estabelecer esses objetivos e essas diretrizes. Além disso, normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Lembra que eu já venho conversando com vocês do caráter de autonomia que a nossa legislação tem. E dentro desse caráter de autonomia, notem que sempre existe uma ideia de você adequar alguma coisa que está postulado com as normas complementares dos sistemas de ensino. Então, existe aqui diferenças entre os sistemas de ensino na forma de oferecer algumas coisas. Mas essas diferenças, elas não podem esbarrar naquelas, nos objetivos e nas definições que estão presentes nessas diretrizes curriculares nacionais. Diretrizes curriculares nacionais também são documentos que vocês, que estão se preparando para concurso, precisam conhecer. A maioria dos concursos também pede, a gente tem diretriz curricular para tudo. Essa que a gente está falando aqui, essa diretriz curricular que é estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação, que são várias, e essa que fala da questão da formação no profissional técnico de nível médio. Mas, se você pensar, você tem para a educação básica, uma diretriz, você tem para cada etapa da educação básica, ou seja, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Você tem diretriz para a educação superior, você tem para cada curso. Então, são inúmeras. Você tem diretriz para falar das relações étnico-raciais, você tem diretriz para falar dos direitos humanos, você tem diretriz para falar da educação especial, da educação indígena e assim por diante. Então, você tem que olhar bem o teu concurso e investigar o que é pertinente para você estudar. Mas, lembra que elas são lei. Portanto, quando elas são citadas aqui, elas ganham esse caráter de obrigatoriedade, uma vez que elas são leis. Então, a gente falou dos objetivos, das normas. E, em terceiro, as exigências de cada instituição de ensino nos termos do seu projeto pedagógico. Sempre que a lei fala de projeto pedagógico, ela está se referindo ao projeto político pedagógico, o nosso famoso PPP. Então, veja, é a legislação nacional, via DCN, as regras do sistema de ensino, mais o que o PPP da escola traz como exigência. Como é que ela se organiza? Como é que ela se define? Então, para você pensar nessa ideia da educação técnica de nível médio, essas questões precisam ser muito bem observadas para que o projeto possa acontecer e possa estar estruturado de uma forma adequada, da forma que se espera. Ok? Vamos lá. Artigo 36C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, lembra que a gente viu lá na frente que tinha articulada, que era junto com o ensino médio, e tinha subsequente, que eu tinha falado para vocês, que vocês poderiam conhecê-la como o nome de pós-médio. Então, olha só a articulada. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1 do caput do artigo 36B desta lei, será desenvolvida de forma. Então, vamos ver, vamos ampliar essa discussão de como é oferecido, então, esse nível médio técnico dentro dessa perspectiva articulada. Então, olha só como é que pode ser. Ela pode ser articulada, integrada, ou vai ser articulada com comitante. Vou marcar os nomes aqui para a gente poder estudar cada um deles. Então, ela pode ser integrada ou com comitante. Ok? Olha a integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental. Ou seja, para fazer essa formação de nível médio técnico articulada, tem que ter o ensino fundamental. Porque o ensino fundamental é pré-requisito para o ensino médio. Então, tem que ter concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado, de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Então, se ela é articulada, integrada, é o seguinte, o menino vai fazer matrícula ou faz o concurso para uma instituição e ele tem uma matrícula só. Então, a matrícula dele é para o médio técnico juntos. Então, ele vai fazer o médio e o técnico em enfermagem. Então, é um curso só. Esse é um exemplo. Isso significa dizer o seguinte, que se ele desistir de fazer o técnico, ele perde a matrícula dele no médio, porque a matrícula é única. Essa é a forma integrada. Então, eu junto o médio e o técnico numa matrícula única na mesma escola. Agora, olha só como é o concomitante. O concomitante é diferente. O nome já está dizendo para mim. Concomitante são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, paralelas. Então, a concomitante é oferecida também a quem já ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas. Então, você tem uma matrícula do técnico e uma matrícula para o médio. Então, estou lá nessa forma que é a forma concomitante. Ela é articulada, mas ela é concomitante. Isso significa dizer que eu fiz a minha matrícula no médio, fiz minha matrícula no técnico. Mas desistir do técnico, então eu faço o médio somente. Mantenho a minha matrícula do ensino médio. Agora, desistir do médio e continuar no técnico, pode? Claro que não, porque para ser técnico tem que estar associado ao ensino médio. Então, ele não pode cursar o técnico se não estiver cursando o médio. Então, essa forma concomitante, ela também se subdivide. Onde é que ela pode acontecer? Deixa eu apagar aqui, para não ficar confuso, porque eu marquei na tela anterior. Então, ela pode acontecer na mesma instituição de ensino, aproveitando essas oportunidades educacionais disponíveis. Então, na mesma instituição, faz o médio, faz o técnico. Ou em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Ou seja, faz o médio em uma instituição, faz o técnico em outra instituição. Ou ainda, em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando o planejamento e o desenvolvimento do projeto pedagógico único. Ou seja, são instituições distintas, o menino vai fazer o médio em uma e o técnico em outra, mas, na realidade, elas fazem, elas congregam de um mesmo planejamento, de um mesmo projeto. Então, o que vai ser distinto é porque, fisicamente, as instituições estão separadas, mas vão ter um único planejamento. Ok? Então, olha como é que essa forma articulada da gente pensar o ensino médio, técnico, olha como é que ela é abrangente, olha como é que ela envolve outras questões. Ok? Vamos lá, vamos continuar, então. Então, artigo 36d, os diplomas de curso de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento dos estudos na educação superior. Presta atenção só para uma expressão aqui, quando registrados. Então, há uma necessidade de registro dessas certificações, porque se essas certificações não forem registradas, elas não têm validade. Por isso que é tão importante se certificar de que aquela instituição é uma instituição que está regulamentada, que ela é certificada e que ela, de fato, pode acontecer, ela pode, de fato, oferecer o curso que ela está oferecendo. Porque se ela oferece um curso que ela não tem autorização de funcionar, depois esse registro não pode ser feito, e aí é um desperdício de tempo, de dinheiro, porque aquilo não tem reconhecimento. Então, preste atenção que esses diplomas, quando registrados, vão ter essa validade nacional. E sim, um diploma médio e técnico tem o mesmo valor que um diploma de ensino médio regular para a perspectiva da continuidade do prosseguimento dos estudos. Ou seja, para fazer um Enem, para fazer uma prova de vestibular, para concorrer a uma vaga na universidade, não há nenhum impedimento. Na realidade, os dois diplomas têm as mesmas possibilidades. Deixa eu apagar aqui, para a gente continuar a nossa discussão. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada com comitante e subsequente, lembra como é que é? Articulada com comitante. Então, estou fazendo ao mesmo tempo os dois cursos, mas não estou na perspectiva integral. E subsequente, aquela perspectiva pós-médio. Pós-médio, pós-médio foi horrível, pós-médio. Quando estruturados e organizadas em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho, após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Isso a gente já viu um pouquinho quando estudou lá as mudanças do ensino médio, que vinha falando dessa mesma questão e aqui também. Então, você tem lá um curso e ao final do curso, o sujeito vai sair com uma titulação de técnico em alguma coisa. Mas até ele sair a titulação de técnico, pode ser que ele já consiga, dependendo do curso, algumas qualificações intermediárias. E essas qualificações poderão habilitá-lo à ação profissional em alguma área, dependendo do curso. Então, lembra que isso é sempre a depender do curso. Ok? Então, essas foram as questões desse ensino médio profissionalizante, ou seja, dessa perspectiva técnica, de formação técnica. Agora, a gente vai avançar um pouquinho para a sessão 5. E a sessão 5 vai falar da educação de jovens e adultos. Então, olha, quantas coisas nós já vimos. Nós já vimos a organização da educação, nós já vimos aquelas premissas iniciais da educação, nós já vimos, estudamos a educação infantil, já estudamos o ensino fundamental, o ensino médio, a educação profissional técnica de nível médio. Agora, a gente está avançando por uma outra modalidade, que é a educação de jovens e adultos, que é o que a gente conhece como EJA. Então, o EJA é o que está em discussão aqui e agora. Então, o artigo 37, faltou o A do artigo aqui. Desculpa, gente, dei uma espirrada, mas assim, a aula quase ao vivo é isso. Então, vamos lá. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, a gente sabe que o EJA tem essa destinação, de dar oportunidade àqueles que, por alguma razão, não concluíram os seus estudos. Então, está aqui. A ideia é de que esse público seja um público formado por jovens e por adultos. E é sempre uma ideia de educação e aprendizagem ao longo da vida. Por quê? A gente, às vezes, pensa, existe uma tradição ou talvez uma cultura de que essa ideia de que aprendizagens escolares estão voltadas para um público de crianças e de adolescentes. Mas, na realidade, a nossa vida inteira é uma vida de aprendizagens e a gente tem possibilidade de aprender para o resto da vida enquanto estivermos vivos. Então, essa é a ideia de a gente pensar numa educação e aprendizagem ao longo da vida, resgatando e dando oportunidade a essas pessoas que, por alguma razão, não conseguiram concluir os seus estudos e que elas tenham, então, esta oportunidade. Notem que essa é uma redação de 2018. Então, a grande mudança que tem aqui é justamente isso de a gente pensar sobre educação e aprendizagem ao longo da vida. Essa é uma expressão que vem sendo cada vez mais utilizada e você aí já começa a se acostumar a ela, o que ela significa. Parágrafo primeiro. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas consideradas às características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames. Então, está aqui dizendo, olha, muito claramente, os sistemas de ensino, quando eles asseguram, eles têm que assegurar gratuitamente. Cuidado para não fazer uma pequena confusão. Os sistemas de ensino têm que assegurar gratuitamente, mas não há nenhum empecilho pela legislação que uma entidade privada ofereça educação de jovens e adultos. Não há empecilho. Mas quando o sistema público ele assegura, quando ele oferta, ele tem por obrigação ofertar gratuitamente. E aí, olha, para todo mundo que não conseguiu o que deveria conseguir na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas. Pensa que o público é de jovens e adultos. Então, não são crianças. Aí você pode pensar assim, mas e os adolescentes? Gente, vamos lá, vamos combinar que quando a gente fala adolescência a gente está olhando muito para uma perspectiva biológica. E quando a gente fala de jovem, a gente fala muito de uma perspectiva mais cultural. Então, existem algumas, vamos dizer, algumas contradições, algumas brigas entre a nomenclatura, mas quando a gente usa jovens e adultos, a gente já está dizendo que aquele menino que é jovem, ele já passou, ele já não se integra tão bem na escola, ou porque ele tem uma defasagem muito grande, ele já tem uma idade, as outras crianças da sala têm uma idade muito menor. E aí a gente começa a trazer essa ideia de juventude para dar um empoderamento maior e para marcar essa visibilidade social dessa pessoa, dessa faixa etária. E é lógico que o jovem e o adulto demandam uma pedagogia diferenciada, demandam uma forma de trabalho diferenciado. Eu não posso pensar, por exemplo, se eu pensar em processo de alfabetização, eu não posso pensar em alfabetizar um adulto com uma cartilha que eu alfabetizo as crianças, porque, obviamente, que os interesses dos adultos são muito diferentes dos interesses da criança, embora eles tenham em comum a perspectiva da alfabetização. Então, quando a gente pensa nessas oportunidades educacionais apropriadas, é importante lembrar que essa questão etária traz desafios para a área da educação para poder apropriar, poder organizar uma proposta de educação que seja de acordo com as necessidades dos alunos. Então, você tem que considerar essas características dos alunados, os seus interesses, como a gente estava vendo, as condições de vida e de trabalho. Não dá para você achar que, por exemplo, no EJA, todos os alunos vão chegar às seis horas e vão ficar até às dez. Pensa que a grande maioria da população do EJA se não, acho que talvez de 90%. Essa é uma estatística puramente empírica minha. Mas, olha só, todos, possivelmente, ou a grande maioria trabalham, seis horas talvez não seja um bom horário. Dependendo da localidade daquela escola, pode ser que dez horas não seja possível funcionar. Ou então, o sujeito mora tão longe que talvez ele tenha que sair mais cedo porque o ônibus, o último ônibus, se ele sair às dez não permite. Então, você tem que levar em consideração essas condições de vida, as condições de trabalho das pessoas, até para você poder aproximar esse trabalho, esse trabalho pedagógico. E aí, você pode oferecer cursos e exames. Sim, os exames ainda estão presentes. Muita gente confunde o EJA com o supletivo. São coisas diferentes, embora voltadas para o mesmo público. Quando a gente tinha escola de educação supletiva, você sempre teve uma ideia de acelerar a aprendizado, mas você mantinha aquela mesma estrutura da escola diurna. Então, você fazia duas séries em um ano. Então, os primeiros seis meses faziam uma série, os outros seis meses fariam uma outra série. Essa era a lógica da educação do ensino supletivo. mas não tinha essa questão de você trazer uma aproximação ou considerar as características do alunado sem pensar justamente nessa questão daquilo que é apropriado para aquela faixa etária, para aquele público que está ali. Quando a gente traz, a legislação muda para educação de jovens e adultos, ela muda justamente para tentar dar essa flexibilidade para que as escolas e os sistemas de ensino possam se organizar de forma a realmente atender. Então, existem cursos e existem exames. Esses exames são oferecidos por aí. Então, a gente tem o exame que é o ENSEJA, talvez você já tenha ouvido falar, o Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos. Então, você tem o ENSEJA tanto do ensino fundamental quanto para o ensino médio. Então, são provas que vão dar certificação para os alunos para que eles possam garantir o diploma mesmo que eles não tenham frequentado a escola, como é o caso dos alunos que, por exemplo, assistem pelas telesalas, que existem por aí, todas as aulas que são disponibilizadas. Vamos lá. Poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Que ações são essas? A lei não descreve, mas ela está dizendo que é responsabilidade do poder público viabilizar e estimular o acesso e a permanência desse trabalhador na escola, justamente pelas questões que a gente vinha discutindo ainda há pouco. Parágrafo terceiro, a educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Então, tem um regulamento para isso, o regulamento não faz parte da lei, é um regulamento à parte. Se você quiser, depois tiver interesse, você pega o regulamento e lê, mas preste atenção numa palavra aqui. Sempre que a lei traz essa ideia do preferencialmente, cuidado com o concurso que você vai fazer, porque algumas bancas, não são todas, mas algumas bancas gostam de dar umas pegadinhas justamente nessas situações. Olha só, quando a lei diz que essa educação preferencialmente vai se articular com a educação profissional, ela não está obrigando que todos os EJA, estejam de fato articulados com alguma perspectiva profissional. Ela está dando preferência para que isso aconteça, mas preferência não significa que aquilo de fato vai acontecer. Então, preste atenção nessas pegadinhas que podem estar presentes na sua questão de concurso. Então, de preferência, a organização do EJA, da Educação de Jovens e Adultos, deve estar associada, articulada com uma ideia de educação profissional. Continuando, os sistemas de ensino manterão cursos e exames, a gente vinha falando deles, supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando o prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, a base nacional comum está lá, na realidade, a gente já falou um pouco dela, pelo menos o ensino fundamental já tem uma base determinada, então, a partir dela é que se pensa nessa questão dos cursos supletivos e também dos exames. Olhe os exames. Exames no nível de conclusão do ensino fundamental para aqueles que têm mais de 15 anos. Então, menos de 15 anos você não pode fazer esse exame. Então, esse exame dá o que? Uma certificação de conclusão, no caso, do ensino fundamental. Então, mesmo que o aluno não tenha frequentado todos os anos da escola, se ele aprendeu sozinho, se ele aprendeu numa igreja, se ele aprendeu pela telesala, e ele tiver mais de 15 anos, está acima de 15 anos, for fazer a prova e alcançar a média estipulada para a prova, ele tem essa certificação de ensino fundamental. E no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Então, mais de 18 anos a mesma coisa nas mesmas condições. Lógico que para você obter a certificação do ensino médio, você precisa antes ter a certificação do ensino fundamental. mas digamos que a pessoa não tenha frequentado totalmente o ensino médio, tenha estudado sozinha, tenha estudado por livro, seja um autodidata, seja lá o que for. E ele precisa da certificação, basta ele fazer o exame para ser aprovado para conseguir essa certificação. Atenção que até talvez um tempo atrás, dois, três anos atrás, esse exame de certificação do ensino médio era o Enem, mas não é mais. Então, você tem agora o Enseja do Ensino Fundamental e o Enseja do Ensino Médio. Esses exames são de responsabilidade dos estados. Então, as secretarias de educação dos estados é quem são as responsáveis pela aplicação desses exames que dão a possibilidade de certificação para o público do EJA, tanto em nível fundamental quanto no nível médio. Ok? Parágrafo segundo. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, eles conseguiram por meios informais, ou seja, não estiveram presentes na escola formal ali sentado nos 200 dias letivos, nas 800 horas. Não foi dessa forma que eles aprenderam. Eles aprenderam de diferentes formas. informalidades. As telesalas são exemplos dessa perspectiva da informalidade. Imagina, tem telesala e aí como é que o garoto consegue a certificação se não tiver um projeto para isso? E esse projeto de certificação é justamente o projeto desses exames, como eu falei para vocês, do EJA. Ok? Entenderam? Bem facinho. Então, olha o que nós vimos aqui. Nós vimos as questões do ensino médio, técnico, profissionalizante e vimos as questões do EJA. E eu espero que você tenha entendido tudo o que a gente discutiu. Talvez tenha alguma coisa nova, é bom você ouvir de novo a aula, presta atenção, anota, faz um esquema, vai construindo aí os seus próprios resumos para você poder ter pelo menos aquela ideia maior da lei. Eu sei que é muita coisa, é muita informação a lei inteira. Decorar isso tudo é muito difícil, até porque toda hora muda você tem que reconstruir os seus conhecimentos, mas é importante que você tenha a ideia da lei, o espírito da lei que você conheça, porque aí fica mais fácil de você ler, fica mais fácil de você interpretar as questões e fica muito mais fácil de você achar a resposta correta. Ok? Aqui estão todos os nossos canais de comunicação. Eu espero que você entre em contato com a gente, dê sugestão de outros assuntos que você gostaria que a gente explorasse mais profundamente, porque eu tenho certeza que você vai ter sucesso na sua caminhada. Ok? Então tá, a gente se vê em outra aula para continuar o mesmo assunto, porque você está pensando que acabou a lei? Acabou não e falta coisa para a gente discutir aqui. Tá ok? Então a gente se vê em outra aula. Tchau, tchau. Namastê para vocês. Tchau, tchau. Clica lá aqui.